Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando mais um conteúdo científico registrado sob o tradicional formato de livro. Aqui está, trata-se da coleção Físicos, Vida e Obra. Este livro em particular tratando sobre o físico nascido no Paquistão, Mohamed Abdu Salam. Este livro pertence a esta coleção, é de autoria dos renomadíssimos cientistas, professores de notável saber científico, professor José Maria Filarmo Bassano, professor Francisco Caruso, coleção esta registrada e chancelada pela editora de livraria da Física, cujo escritório está localizado em São Paulo, no Brasil. Muito bem, então, rapidamente, sobre Abdu Salam. Abdu Salam nasceu no Paquistão em 1926 e desencarnou em 1996, aos 70 anos, muito jovem ainda. estudou no Paquistão, mais tarde, estudou, anos depois, estudou na Inglaterra, em importantes universidades da Inglaterra, trabalhou com grandes, grandes, grandes cientistas, também colaborou em projetos, importantíssimos projetos nos Estados Unidos. E Abdu Salam desenvolveu suas atividades científicas no âmbito da mecânica quântica, no âmbito da teoria quântica de campos, especialmente estudando as quatro interações fundamentais, as quatro interações fundamentais que regem todas as interações no âmbito do universo observável, do universo cosmológico, especialmente no universo microscópico. Vale ressaltar que Abdu Salam também atuou em parceria, em profícua e exitosa parceria com o magnífico cientista brasileiro Jaime Tiomino, inclusive, por ocasião do recebimento da lecture, da Nobel lecture, da palestra, por ocasião da festa, por assim dizer, da conferência de recebimento do Prêmio Nobel de Física, em 1979, ano em que Abdu Salam recebeu e foi laureado com o Prêmio Nobel de Física, em 1979, em sua Nobel lecture, em sua palestra comemorativa, ele faz citação direta ao professor brasileiro, cientista brasileiro Jaime Tiomino. Muito bem, então, Abdu Salam desenvolveu inúmeras atividades contribuindo para o desenvolvimento da ciência no Paquistão, na Índia, e colaborando com o desenvolvimento de ciência e desenvolvimento de tecnologia e inovação tecnológica nos países com menos poder financeiro, com menos potencial financeiro, nos países distribuídos no hemisfério sul. Inclusive, ressaltando aqui um dos importantes legados, além de haver participado de um importante projeto nos Estados Unidos, objetivando o desenvolvimento de tecnologias atômicas que estivessem livres do negativo e maléfico uso para a guerra, ou seja, Abdu Salam trabalhou num ambiente político internacional junto à Organização das Nações Unidas, junto aos Estados Unidos, ao Paquistão, à Índia, à Inglaterra e outros países da Europa, para promover a paz, sempre fazendo uso do desenvolvimento de ciência e de tecnologia e inovação tecnológica com objetivos total e plenamente pacíficos. E isso também registra uma de suas importantes contribuições. Aqui, este livro é prefaciado pelo ilustríssimo professor Sérgio Mascarenhas, presidente honorário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor emérito do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, professor Sérgio Mascarenhas, faz também membro da Academia Brasileira de Ciência, prefacia este livro com o comentário aqui do eminente cientista, grande professor José Abdala Relayel Neto, professor emérito titular no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Muito bem, então, aqui no capítulo 2, nós temos a década de 1950 e todo o contexto associado à década de 1950 com relação às atividades de Abdul Salman. A interação eletrofraca e o Nobel de 1979, ou seja, o prêmio Nobel... Mohamed Abdul Salman foi laureado com o prêmio Nobel em razão de suas contribuições matemáticas sobre a interação eletrofraca, sendo a interação eletrofraca uma associação entre a interação eletromagnética, a interação de campo eletromagnético quântico com a interação nuclear fraca, registrando aqui que as quatro interações fundamentais estudadas no contexto da teoria quântica de campo são a saber interação gravitacional, interação eletromagnética, interação nuclear fraca, interação nuclear forte, de modo que Abdul Salman tenta fazer uma associação entre a interação nuclear fraca e a interação eletromagnética e daí recebe laureado com o prêmio Nobel em 1979, ressaltando que ele atuara em parceria com o professor brasileiro Jaime Tionmino, entre outros grandes cientistas. Então, aqui o capítulo 4 fala sobre os bósnos vetoriais e o professor, aqui o capítulo 5, sobre a unificação das interações físicas como uma teoria de campo único, tentando unificar as quatro interações fundamentais no contexto da teoria quântica de campo. Também essa era uma das discussões, um dos objetivos dos estudos de Mohamed Abdul Salman. Aqui o projeto atômico paquistanês é discutido no capítulo 6 e o professor José Maria Pilar Bassano, em parceria com o professor Francisco Caruso, escreve um capítulo dedicado a falar sobre The International Center for Theoretical Physics, ICTP, Abdul Salman, e a relação desse ICTP com o Brasil, indicando que o Instituto ICTP foi fundado em 1964, com o apoio da Organização das Nações Unidas, com o apoio dos Estados Unidos e outros países europeus, inclusive do Brasil, com forte apoio do Brasil, para desenvolver o ICTP na cidade localizada, que hoje é sediado desde 1964, na cidade de Trieste, na Itália, na fronteira com a Eslovenha, recebendo cientistas de todos os locais do mundo, em especial dos países com menos poder econômico e os países que estão distribuídos no hemisfério sul, sendo um dos objetivos contribuir com o desenvolvimento de ciência nos países com menor força econômica. Então, inclusive, ressaltando que vários cientistas brasileiros estudaram e atuaram no âmbito deste Instituto, em Trieste, na Itália, e então esse capítulo dedica-se, inclusive, citando nomes de importantes professores da Universidade Federal do Pará, do Departamento de Física, do Instituto de Física da Universidade Federal do Pará, inclusive aqui, o professor Barsala, o professor Francisco Caruso, cita nominalmente, que vale destacar que, desde que Salam instalou o ICTP em Trieste, em 1964, ele sempre se preocupou em qualificar os físicos dos países com o menor poder econômico, nesse seu Centro Mundial de Pesquisas. Dentre esses físicos, muitos brasileiros de várias instituições de ensino e pesquisa foram para lá, como, por exemplo, os físicos brasileiros Luiz Carlos, professor Luiz Carlos Barsala Crespino, professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal do Pará, e sua excelência, a sua esposa e grande cientista brasileira de grande notoriedade científica internacional, professora Ângela Burlar Máquio Clautal, também atuou, ambos professores titulares da Universidade Federal do Pará, e obtiveram o diploma course entre os anos de 1993 e 1994, inclusive continuaram suas participações como pesquisadores associados, inclusive o professor Luiz Carlos Barsala Crespino, eleito membro associado júnior no período de 2006 a 2013, mantendo, então, uma importante colaboração com o ICTP, ressaltando que, no Brasil, esse sonho de Salam foi finalmente realizado em 2012, quando o físico brasileiro Natan Jacob Berkovitz, físico brasileiro e norte-americano, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, organizou, junto com outros professores, desenvolveu o ICTP South American Institute for Fundamental Research, ICTP SAIFR, no Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual de São Paulo, o IFT-UNESP, localizado no Distrito da Barra Funda, no Estado de São Paulo, mantendo, então, uma direta associação entre o ICTP de Trieste e este centro de pesquisa similar, ICTP vinculado à América do Sul, aqui no IFT-UNESP. Ressaltando que o Nobel Prize, aqui, no texto associado ao Prêmio Nobel, Abdul Salam refere-se nominalmente ao professor Jaini Choumino. Muito bem, então, trata-se de um legado magnífico e os detalhes estão registrados neste importante livro. Agradecemos a atenção de todos vocês o professor Mohamed Abduz Salam. Muito obrigado.